Ela me mandou, olha gente, essa lâmina aqui maravilhosa, bem pequenininha, que é ótima pra gente fazer detalhezinhos, coisinhas pequenas E mais essa daqui, super afiadas, excelentes essas lâminas aqui E tem mais coisa ainda que eu ganhei de presente dela Ela me mandou um rolinho, cadê onde eu coloquei? Ele é transparente E olha, eu ganhei um rolinho de acrílico, pequenininho, bem bonitinho E tem mais uma coisa que eu amei, que eu vou mostrar pra vocês, que eu já fiz, né, porque eu não me aguento Eu sou igual criança esperando presente de Natal, gente Eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar o pino aqui pra mostrar já certinho como que fica Olha só isso daqui, deixa eu arrumar bonitinho aqui primeiro Quem já viu aqueles broches super elegantes com alfinete que você espeta assim na roupa? Eu era louca pra fazer uma peça com esse acabamento E olha o que a Andréia me mandou Ela me mandou os palitinhos, os espetinhos, os alfinetes de broche Olha que graça Ela importa essas peças aqui E ela me mandou de presente cinco Um eu já usei, vou mostrar pra vocês o que eu fiz Fiz um broche com uma pluma, olha só, vermelha E aqui a gente puxa e espeta na roupa, né, depois você coloca de volta essa pecinha aqui de baixo Eu vou mostrar pra vocês porque que eu fiz assim, vermelho com esse verde aqui Já vocês vão entender, ó Então esse aqui foi meu primeiro broche Que é parzinho Isso aqui, gente Pensa numa coisa grande Quinze centímetros de brinco Esse brinco aqui é uma encomenda, tá, de uma cliente que gosta de peças grandes E ela me pediu, ela me mandou uma foto de uma peça E falou, Pathy, eu quero alguma coisa parecida com esse Aí eu fui, comecei a fazer Comecei a amadurecer a ideia E saiu esse brinco aqui A foto que ela me mandou é de uma daquelas modelos Angels, da Victoria's Secret Usando um brinco que vem aqui, ó Cheio de franja, assim, com três Tassel, assim, bem bonitão E essa aqui eu vou dar uma dica pra vocês Que que eu fiz, tá O tutorial desse brinco aqui Ele é exclusivo do Clube da Massa, gente Mas eu vou dar uma dica aqui de como eu fiz Isso daqui não é pedrinha separada Essas pedrinhas aqui, ó Elas são um cordãozinho de fio de strass Tá, não é folheado Porque eu não tinha desse daqui folheado E ela tava com um pouco de pressa Não dava pra esperar Então eu acabei fazendo assim Ainda tem até um pouquinho de bicarbonato aqui Que eu tenho que limpar Isso aqui é um cordãozinho com 14, se eu não me engano 7, 8, 9, 10 Isso, 14 pedrinhas E aí eu fiz a base Fiz essa peça aqui Afundei essas pedrinhas aqui Esse cordãozinho E daí nos vãozinhos aqui, ó Onde fica aquele palitinho Que liga uma pedrinha na outra Eu fui colocando massinha Tá, aqui no meio E apertando assim Com o meu, a pontinha da minha esteca Pra deixar uns furinhos bonitinhos aqui Tipo o detalhe que eu fiz aqui Então isso aqui não foi colado Ela foi presa dentro da massa Não precisei usar cola Isso vai garantir que ela não escape Porque ela vai se fundir junto com a peça Coloquei junto no forno Não teve problema de estragar as pedrinhas Foi super tranquilo Depois eu tirei Apliquei essa segunda parte de cima A base eu fiz separada, tá? E aí eu coloquei aqui as argolinhas E os nossos tassels aqui Acho que é assim que fala, né? Eu sempre falo tessel, tessel Acho que é a tessel que fala Então esse aqui virou esse brincão Super árvore de natal, né? Bem grandão, bem chamativo Tá, então ele é Tá bom assim? Esse brinco aqui, ele é par Então desse daqui Isso aqui é uma peça muito legal Pra gente oferecer Principalmente no inverno Pra colocar junto com aqueles casacos Blazer, aqueles casacos Tipo lãzinha Não sei como que fala Lã batida Aqui no Paraná a gente chama casaco de lã batida É assim, né? Fala que fala, né? Aqueles casacos assim Mais pesadões Então fica muito charmoso Imagina com um casaco preto Esse aqui, ó A minha cliente eu tenho certeza Que ela vai usar até com camiseta Do jeito que eu tô Porque ela é muito Muito fashion